O acordo propõe formular políticas públicas sobre o tema gravidez na adolescência, entre as ações, mais medidas educativas e incentivo de pesquisas científicas sobre efeitos da gravidez nesta fase. Muito alegre fico de assinar este documento, que certamente dará espaço para um intercâmbio e um aperfeiçoamento dos nossos dispositivos nas diferentes áreas para melhor atender os nossos adolescentes. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, são grandes os desafios do governo para reduzir os números. A gente tem uns números no Ministério da Saúde que vem observando no seu observatório de saúde alguma tendência de queda na gravidez na adolescência muito tímida, mais concentrada no sul e sudeste, a região norte ainda mantendo níveis muito elevados em relação ao que seria uma média aceitável, muito distante ainda do ideal, por uma série de fatores, alguns culturais, outros de percepção daquele caminho, que tem feito com que o desafio seja regional, cultural e esses nossos Brasis estão diferentes. A parceria firmada nesta sexta-feira envolve quatro ministérios, saúde, educação, mulher, família e direitos humanos e também o da cidadania. Ações serão estabelecidas em conjunto, tudo o que diz respeito à gravidez na adolescência será feito com os quatro ministérios, com o objetivo de uniformizar as ações, o discurso, a forma como vai ser conduzida, a linguagem, o público-alvo. O acordo entre os ministérios faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Essa semana foi instituída por uma lei, uma das primeiras sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro desde que assumiu o governo. A semana é celebrada anualmente, incluindo o dia 1º de fevereiro e entre as medidas estão ações preventivas e educativas. Quando eu falo que a gravidez na adolescência tem um índice maior de parto prematuro, eu estou falando que eu tenho mais crianças com sequela que poderão sobrecarregar o BPC, a Previdência. Eles terão mais dificuldades de inclusão e terá mais agenda nos direitos humanos. Por isso o tema é tão rico de olhares, merece tantos atores, merece tantas forças convergentes, a ponto da primeira lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi exatamente a sanção em relação à criação da Semana Nacional de Consciência a respeito da gravidez na adolescência.